Fala pessoal, beleza? Mais um Gameplay aqui no canal, trazendo aqui de volta pra vocês o WhatsApp no título de Valhalla E hoje, vamos dar continuidade a essa história E no vídeo passado a gente chegou no filme da Cidade de Neves, né? Fizemos, nós explorou o mapa, fizemos a primeira ou a segunda, se não me engano, e liberou essas duas Que duas não estou me engano, que é um presente do passado e esse, o caldeirão perdido Então vamos fazer essas duas aqui, vamos ver se já finaliza essa, aqui a casa A casa de Trim ficava aqui, antes da ruína que a cometeu Ode! 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 ae 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 ee ae 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 ee Morreu, não morreu? Morreu Provavelmente vai estar aqui embaixo na área Será que eu acho que não é mesmo? Não, ela esquece Vamos tentar, vamos tentar Derrum, derrum Não, não, é tão bom Congela até a respiração do corpo de tão fria Loki vive contando a história de como Trim roubou o martelo de Thor Parece que ele não exagerava quando falava da fúria de Thor Uma coisa que passa Uma coisa que o truque Não dá para ficar com um bairro Muito bom Está tudo mais O que é 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 uma barra E o que é que é que é que é um barra Vou ver Não, 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 não Não, não É que é que é um barra O que é durado? É a luta. É a luta. Olha o bilhete tudo fora agora. Vai ter que ser por lá mesmo. Por aqui ó. Vamos pegar aqui. O que é que me dá atenção de Goombat? Olha. Tanteadas no sort. Vamos abrir aqui para que eu fosse explorar. Olha só. Já fizemos. Rapidinho. O outro está aqui próximo. Vamos fazer uma viajinha rápida ali. Rapidão já vai para a missão né. Vamos lá. Vamos ver uma marca ele aqui para não ir. Ó a habilidade. Vamos ver mais uma. Só que. Me mostra. Virei. Ah. Carroca tombada ali. Aconteceu uma luta aqui. Mas os Jotna não deixam cadáveres. Eles se tornam a terra quando morrem. De volta ao chão de onde vieram. Pare. Ei! Espera! Fora de ouro! Estão. Estão muito bem. Então, depois 여기까지. Boa para. Boa! O que é isso? Esta carroça tem a insígnia de Ikir. Cavaram uma bala para quebrar a roda da carroça. Foi uma emboscada. Algo enorme foi arrastado por aqui. Se o que foi arrastado aqui era o caldeirão de Ikir, ele deve ser mesmo bem grande. Vai, Sunin. A trilha de destruição segue até aquela raiz gigante. Amitene, do grande Jotun Skrimir. Deixado aqui há muito tempo. Talvez os ladrões tenham entrado com a carga. Mozgo macio por todo LOL. Difícil de imaginar que este lugar cobria uma mão. É melhor não chamar a atenção aqui. O caldeirão perdido, mas como ele foi trazido para esta caverna? Isso não estava aí antes, difícil de saber o que é real neste reino das ilusões. Vamos ver, vai até rapidinho para ver também. Vamos ver, vai até rapidinho. Deve ter um jeito de chegar nele. Seu fim está chegando! O que é isso? 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 Do futuro Ouvi as vozes daqueles que virão para nos perseguir Vozes do... vindo dali? Sim, eu deixo palavras Pequenas possibilidades Em busca do ouvido de desconhecidos Muitas eras adiante O que dizem essas vozes do futuro? Elas buscam a sabedoria do passado Falam do que está por vir Mas não podem mudar o desfecho do Ragnarok Acontecerá um banquete, minha honra Seu pai me enviou para te buscar Não, ainda não Escute Quero que você ouça as vozes Você está aí, profeta? Pode me ouvir? Talvez em outro dia Em outro fio Vamos Não deixemos meu pai esperando Quem é você? A faca do inferno é cortante E as pérolas do céu caem pesadas nesta terra Que... de frio aqui fora Como que isso te surpreende? Eu não venho aqui fora faz... Eu não sei quanto tempo faz Você é dedicada ao seu trabalho Não ao trabalho A minha responsabilidade O meu povo ignora o desastre que está por vir Alguém tem que agir Há muito temos procurado por uma solução Até que o peso disso deformou a minha mente Não penso mais com a mesma clareza Ouvi dizer que existe um método que não foi testado E existe Mas... O acionamento desse método Corromperia o nosso posto de conhecimento E todos em Midgard bebem dele Não há como prever as mudanças que isso provocaria para os humanos Haveria caos, no mínimo E eu não quero fazer mal a eles Mesmo que todos os Jotnar morram por isso? Acharemos outro caminho É preciso Esta terra é bem bonita Praticamente já tinha esquecido Ainda não Ainda não Ainda não Estão Ela Ainda não Aquela hora ali eu passei meio quietinho E a pessoa nos falou Com o Surtar Que Quando ela mais encontra Gung Lodge lá Que ela fala Para o escadrinho O cofre Onde guardamos Nossas maiores descobertas Coisas que causariam grandes tragédias nas mãos de pessoas más Nenhuma muralha de pedra vai nos defender do Ragnarok Tudo o que construímos aqui será varrido Tá, dizem que aquele lá, que ela chama de profeta e tal Na versão dublada que está o jogo, pareceu a voz do Loki, né? Futuro e tal Mas na versão inglesa Por muito tempo criamos mágicas naquela torre Os encantamentos penetraram até nas paredes O vento e a neve correram até as vísceras daquela torre Logo ela será derrubada E aqui ele dizem que é um easter egg, uma referência do Ez Que é ele comendo ou ela Ele comendo ou ela tem o lavela Pode ser quando a gente jogou com Ez lá no Noor e no 2 Ou no Brotherhood ou até no Revelation o 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 pensado mas o beijo do rio é macio era martelo mais uma acho que vou me sair bem nessa prepare-se essa será mais difícil mulheres grisalhas dois servos põe o balde de cerveja na dispensa nenhuma mão virou nenhum martelo nele bateu mas lá fora das ilhas o velhice é a resposta velhice? acho que seu cérebro é que está velho a resposta é cisnes e ovos bom agora o jogo acabou consegui animar você um pouco? isso foi uma decepção talvez seja melhor o louco mostre-me os alvos então beba e puxa a corda a última vez que joguei fiquei tão bêbado na perna do meu irmão e com a segunda? tomara que você lide melhor belo disparo agora beba e tente o próximo tomara que você lide melhor com a cerveja olho firme agora o último é o mais difícil tomara que você lide melhor tomara que você lide melhor você atira bem rave sua... outra rodada? não pra mim minha barriga está revirando como um nó de ingu... metade do hidromel se foi o caldeirão de Aker pode ser esvaziado não os convidados vão beber mais com a boca pegando fogo o que é um banquete sem música? eu quero dançar já vi mais ânimo até em um combo não mas os caras mas se não eu não quem jo quem está a fim de uma briga? avi seu Mostre sua força para nós Vença a nossa campeã e vamos esvaziar os chifres em sua honra Traga, Tau Aqui está Isso é uma piada? Eu não vou lutar com uma velha cabada Se você não quer enfrentá-la Se ela é mesmo Quem está afim de uma briga? Até meus cordeirinhos são mais fortes Quem sabe um bebê? Seja mais no nível da sua força Ela é forte demais para você? Você é mesmo forte Você enfrentou a velhice e venceu Ninguém jamais conseguiu isso antes Bebam por mim então, como prometeram que fariam Todos vocês Esvaziem seus chifres por Hove O Caldeirão está vazio Preciso avisar Sutton Grande Sutton Os convidados querem hidromel Mas o Caldeirão está vazio Acabou? Nunca imaginei que isso fosse possível Golod Pai? Abra o cofre Instruam os servos a trazer mais hidromel para os convidados Eles precisam mesmo de mais, pai Muitos já estão até inconscientes Façam o que pedirem, filha Dê a eles tudo o que puderem beber Como quiser Eu vou abrir o cofre Ninguém dirá que Sutton economiza generosidade Ninguém será capaz Ninguém será capaz Olha lá Olha lá o cofre está aberto Cadê para vir aqui Enfim o cofre está aberto Aí dentro O hidromel aguarda Não vai ter guarda Que essas coisas Não vai ter sido nada Javi Eu ouvi um barulho e... Eu... O que está fazendo aqui? Eu queria falar com você e ir longe dos outros Eu trouxe uma coisinha Um presente Para mim? Obrigada, mas... Por quê? Destino, Gunlord Ele é inescapável E fomos predestinados a estarmos aqui Agora, juntos Você e eu? Como? Não faz sentido As Nornas tecem seus fios E a nós cabe apenas a rendição O meu fio e o seu estão entrelaçados Há um sentido perfeito nisso Suas palavras Seu presente Seus olhos quando me olham Isso é confuso para mim, Javi Eu não estou entendendo Escute com atenção Vou mostrar tudo o que precisa saber Não vai ter sido Não vai ter sido Obrigado. Um alface. Um alface para os saudáveis. Um alface. Um alface para os saudáveis. 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 É assim que me retribui? Vi você no banquete, Loki. Não me surpreende que tenha se disfarçado depois de tudo que fez. Alguém tinha que avisar ao meu povo da desonestidade em seu coração. Sulton, mostre a este Aesir como os Jotnar tratam os ladrões. Venha! Aceite a sua morte! Você não vai alugar algum rabo. Você colocaria incontáveis vidas em jogo? Rapaz, ó. É, é, você pode alugar um MinoBug. É, você disse que é lá? Já nem ganhou um MinoBug. É, eu veni. Não, eu veni. Você olha lá está. Eu veni. Você vai ali. Você vai ali. O que você fez com a minha filha? Já vivi tempo demais para tolerar alguém como você. Minhas botas vão despedaçar seus ossos. O que você fez com a minha filha? O que você fez com a minha filha? Eu não tenho. O que você fez com a minha filha? Agradeço por ter sido eu quem levou seu hidromel e não Loki. O que eu faço? Eu faço pelo bem dos Aizir e Vanir. Você mudará incontáveis destinos, Ravi. Mas não o seu. É o que veremos. Hirokin disse que iria estar no Poço de Mimir. Outro dia eu dou um jeito naquele traiçoeiro peçonhento. Beleza. Já em cima aqui o sucesso. Deixa eu ver o caminho. Dá até uma coisa. Não chega a boca dela. Deixa eu ver o inventário. Deixa eu ver o inventário. É. Agora é só lá até o Poço levar o hidromel. Mas galera, essa parte é o capítulo 5. Vai ficando por aqui. Beleza. Esse vídeo vai terminando. Fizemos aqui, pegamos o caldeirão. O presente da Gunlord. O caldeirão para o seu tang. E conseguimos o hidromel. Agora a gente vai levar ele lá para a bruxa. Para ver se ela vai fazer alguma coisa. Para salvar o destino do rato. Então ela vai dar. Antes de fazer as coisas lá. Tanto que ele faz aquele conhecimento da máquina. E tal. Talvez vai dar certo. Mas galera. Essa é a gente vai ver no próximo vídeo. Beleza. O vídeo vai ter muito pra aqui. Deixa o like caso você tenha gostado. Se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Beleza. Valeu. Falou. Fui.